Graças e paz a todos, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo para esse canal. Desde já gostaria de agradecer a sua audiência e também gostaria de pedir a você a se inscrever aqui embaixo no canal. Além disso, a curtir os nossos vídeos, compartilhar em todas as suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no grupo da família, no grupo do departamento que você faz parte na sua igreja e também ativar o sininho e ainda deixar o seu comentário aqui embaixo. Ao fazer isso, você vai dar a entender ao YouTube que o nosso canal é um canal relevante, então faz isso para que o nosso canal possa alcançar o máximo de pessoas possível, ok? Então vamos para o vídeo. Hoje eu gostaria de mostrar alguns livros para vocês, vocês que gostam de ler e vocês também que não gostam de ler, que estão querendo começar a ler livros na área de Cristologia. Então o que seria isso? A Cristologia é a parte da Teologia Sistemática que estuda Cristo, a pessoa de Cristo e os seus atributos. Então eu gostaria de deixar alguns livros de indicação para vocês que estão querendo ler livros na área de Cristologia, ou seja, sobre a pessoa de Cristo. Então o primeiro livro que eu gostaria de indicar aqui para você é o livro do Joseph Hatzinger, que é dessa coleção, Jesus de Nazaré, e o primeiro livro é esse livro chamado Infância. Jesus de Nazaré, Joseph Hatzinger, a Infância. Então aqui ele vai mostrar um pouco da infância de Jesus com base nos Evangelhos. Para quem não sabe quem é o Joseph Hatzinger, Joseph Hatzinger, nada mais nada menos do que Bento XVI, o Papa Emérito, uma das grandes autoridades teológicas da Igreja Católica. Então esse livro é muito bom porque ele vem abordar acerca da infância de Jesus. E como eu disse antes, ele faz parte de uma coleção, onde o segundo livro, também na área de Cristologia, é esse livro, Jesus de Nazaré, da Entrada em Jerusalém até a Ressurreição. Então esse é o segundo volume. Eu vou mostrar ainda para vocês o terceiro volume dessa série do Joseph Hatzinger, na área de Cristologia, Jesus de Nazaré, do Batismo no Jordão à Transfiguração. São livros que têm uma quantidade de páginas diferente, né? Esse, por exemplo, aqui, ele chega a quantidade de 330 páginas. É um material muito bom, muito útil para quem estuda Cristologia. Os que eu apresentei anteriormente, um tem a quantidade de 270 e o outro é mais fininho. Chega a ter provavelmente 100 e algumas páginas. Então é uma coleção de livros do Hatzinger na área de Cristologia e são livros muito bons, onde você aprende muito sobre Cristo, o seu estudo a partir dos Evangelhos. Mas dando continuidade, gostaria de mostrar um segundo livro na área de Cristologia que foi lançado recentemente pela editora Thomas Nelson. Essa coleção que eu apresentei anteriormente é pela editora Planeta e agora pela editora Thomas Nelson, Como Deus se tornou Rei. Editora Thomas Nelson, Como Deus se tornou Rei. Nada mais nada menos escrito por N.T. Wright, uma das grandes autoridades no Novo Testamento da atualidade. Então o N.T. Wright, ele tem alguns livros distribuídos no Brasil. E um outro livro na área de Cristologia do N.T. Wright que eu gostaria de apresentar para vocês é justamente esse aqui, Simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus, também escrito pelo N.T. Wright, onde ele faz uma abordagem acerca do Jesus a partir dos Evangelhos, trazendo algumas informações acerca do estudo do Jesus histórico e mostrando a finalidade de Jesus nos Evangelhos e qual de fato é a sua mensagem. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu deixo como indicação porque é um ótimo livro para você que estuda Cristologia. Dando continuidade, um outro livro muito bom na área de Cristologia, dessa vez do ponto de vista mais histórico, é o livro Jesus, Aproximação Histórica, do José Antônio Pagolo. José Antônio Pagolo, ele é um historiador espanhol que tem muitos livros na área de Cristologia e acredito eu, esse ser um dos livros mais importantes da sua pesquisa histórica acerca de Jesus. E esse livro tem 651 páginas, então é para você ler, passar muito tempo lendo, é um calhamaço, um livro muito bom que vai enriquecer o seu conhecimento acerca da pessoa do Cristo. Um outro livro, desta vez não muito grosso, mas também não muito fino, de 367 páginas, é o livro do John Stott, A Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo. John Stott, um teólogo também anglicano, que dedicou seus estudos na área da exegese, da pessoa de Jesus e em outras áreas da teologia, e ele escreve esse livraço, A Cruz de Cristo. Um livro muito bom, vale a pena você ter na sua biblioteca. Continuando, já chegando ao nosso final, um livro mais fininho, dessa vez pela editora Cultura Cristã do R6 Pro, o livro A Glória de Cristo. A Glória de Cristo, um encontro com a majestade do Senhor dos Senhores. Então, uma ótima indicação aí, também, editora Cultura Cristã, que vale a pena você ter. E, por final, eu deixei dois livros muito bons, que eu recomendo, não para todo mundo, mas apenas para aquelas pessoas que já têm um conhecimento, digamos que médio ou até mais alto da teologia, que já leu muitos livros na área do Jesus, tanto histórico como na área de Jesus a partir dos Evangelhos, ou seja, da Cristologia, e que têm a sua doutrina já bem concisa, têm convicção das suas bases doutrinárias, porque esses dois livros que eu vou apresentar acerca do Jesus são livros de uma pessoa que era protestante e que se afastou da doutrina protestante e, hoje em dia, escreve livros combatendo alguns ensinamentos acerca da pessoa de Cristo pelas igrejas. Então, é esse livro aqui, do Bart Hegman, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? E o segundo livro seria esse, Como Jesus se tornou Deus. Como Jesus se tornou Deus, também do Bart Hegman, que ele tenta desmistificar essa ideia ou essa doutrina que foi ensinada acerca da pessoa de Cristo, onde Cristo é Deus, onde Cristo falou certas coisas, o Bart Hegman vai mostrar que não, isso foi acréscimo e coisa do tipo. Então, esses dois últimos livros eu aconselho apenas já para quem se dedica ao estudo da teologia. Então, aí você teve alguns livros na área de Cristologia. Pediria mais uma vez a você para se inscrever aqui no canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu comentário aqui embaixo e nos dize o que você achou desse vídeo, o que você está achando do canal, deixe a sua sugestão, ok? Deus abençoe, fique na paz.